olha aí onde nós estamos mais uma vez e maravilha hein que prazer estar aqui que alegria que riqueza poder pescar em família no lago de furnas aqui em alterosa no condomínio garça olha aí que lugar maravilhoso belo demais né o dia tá bonito olha aí que maravilha tá a nossa represa ó hoje não tem moita aqui no pedaço tá bonito mesmo vamos descer o André com o vovô e a vovó já desceram nós vamos sentar na escota ali e passar umas horas aí nessa tarde de segunda-feira na beira da represa tentando pegar uns peixinhos coisa boa hein olha que privilégio poder estar aqui graças a Deus as moitas tem dado uma trégua aqui no nosso local né mesmo assim as moitas de vez em quando estão por aí às vezes atrapalha um pouco né às vezes tem que empurrar e tudo mais mas nós estamos reconhecendo uma coisa boa que as moitas trouxeram aqui para as nossas pescarias é que com as moitas pescadores de rede deram uma sumida né os canoeiros passavam sempre jogando nas redes eles deram uma sumida e aí acabou aumentando aí a quantidade de peixes principalmente o campineiro que ficamos muito tempo aí sem pegar né na ceva e agora eles vieram vieram com força e cada pescaria que nós temos feito nós temos pegando bastante tá tá gostoso né é um peixe que briga muito um peixe um pouco manhoso né difícil de pegar às vezes rouba um pouco de isca mas um peixe muito prazeroso de se pescar e aí André mais uma pescaria? Mais uma! Pessoal quero aproveitar aqui mandar um abraço para os amigos Paulo e Ângela de Itapira São Paulo estivemos com eles agora há pouco eu estive com eles ali na pousada do Canário um abraço especial aí para o pessoal da pousada do Canário também o Paulo Roberto Canarinho né e também a Cátia e todo mundo aí da pousada e um abraço para o Paulo e para Ângela que são seguidores nosso canal nós encontramos ali e conversamos um pouco nessa tarde vovô já pegou lambaria e canivete né André? Por enquanto nós não pegamos nada aí as iscas ó camarão bichinho de laranja minhoquinha o campineiro tá vindo na minhoca viu a maioria das vezes e a ração na borrachinha que nós vamos pescar com ela também já cevamos com ração depois a gente põe na borrachinha para ver se pega também o campineiro entra também na raçãozinha só no camarão que o campineiro não vem muito mas a gente usa o camarão para pegar outros peixes cará tilapia lambari mandi né e outros peixes aí que gostam do camarão principalmente a tabarana que a gente fica doido para ver se pega só que a tabarana não está entrando nas últimas pescarias por causa do frio de certo elas não estão ativas é o primeiro lambari primeiro peixe lambari mas tá bom lambarizinho já tá bom né foi no na minhoca esse aqui tem outro esse aqui é no bichinho não pegou por enquanto só puxada de lambari tem que esperar vamos esperar o peixe apesar do que não tem sim até agora porque a gente tem que esperar mais só a gente vai ter que ver ele vai ter que ja Se eu fizer alguém na minha mão, colocou Alô Alô, eu tô puxando também Lambari Lambari Peguei o primeiro peixe de mel, gente Lambarizinho Lambarizada Vamos esperar o capunheiro daqui a pouco chegue Segundo peixe Tocou não é isso? Dá certo Ele está pronto 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 Peguei o segundo Quer não Lambari quer não Quero os capineiros grandes E o vento está trazendo as bendita As ilhas flutuantes As moitas Peguei na mão Errou Eu tirei da espera Tira na mão Olha o vento Olha o vermelho Do André Olha o vermelho Olha o vermelho Do André Olha o vermelho Olha o vermelho Pegou? Pegou? Pôs a minhoca, Dê? Pôs a minhoca, pegou o mandizinho Mandizinho ou lombarinho, André? Mandizinho Mandizinho É, foi pôs a minhoca É, foi pôs a minhoca, trocou a isca Veio o mandizinho Opa, grandinho É Bebeza, Dede? Aí Faz tempo, né? Não pega o mandizinho Até que não está tão ruim, não Tamanho Tamanho padrão que pega sempre, né? Aí, ó Pega a lambaria, Dê? Não quero Hoje a pesca vai ser de lambaria, pelo jeito Capineiro não deu as caras Nós viemos tão empolgados, achando que ia pegar um tanto de capineiro Só para o café Só para o café Só para o café Só para o café Só para os vermelhos Tampou mais que tudo, né? Tem dia que não é para ser, né? Tem dia que não é para ser, né? Tem dia que a pescaria é mais fraca mesmo Hoje Hoje pegou só o lambarizinho, ó O lambarizinho e o mandi O lambarizinho vermelho Vai dar uma fritadinha Aí O lambarizinho O lambarizinho de hoje O lambarizinho de hoje O lambarizinho e o mandi Vem o campineiro Vem o campineiro E aí André? Fiz muita propaganda do campineiro Acabou não saindo nada, hein? É assim mesmo Não tem problema não Outro dia a gente volta E pega um tanto de campineiro Conforme foi nas últimas, né? Acho que nas últimas cinco vezes Pelo menos nós viemos aqui no rancho Nós pegamos bastante Aí hoje viemos Com aquela expectativa maior, né? De pegar os campineiros E não deu certo Não tem problema não Hoje ventou bastante Talvez seja isso, né? Acabou vindo mais lambari mesmo Mas teve bom mesmo assim Pescou Se divertiu, né André? É Passamos um tempo agradável Na beira da represa Não tem coisa melhor E mais prazerosa Pra nós pelo menos Que gostamos, né? Então é isso aí Valeu você que acompanha sempre Continue sempre ligado Aquele abraço Fui!